Queria dar as boas-vindas a todos que nos assistem, certo? Meu nome é Thiago, eu sou um dos gerentes aqui da empresa American Group. Eu vou falar um pouco da história da nossa empresa para vocês, como que a gente começou, como que foi a evolução da empresa nesses três anos de história que a gente tem hoje, certo? O Lucas, o nosso proprietário da empresa, o fundador da empresa American Group, ele começou no fim de 2012 e início de 2013, certo? Ele começou bem simples, ele começou com apenas dois funcionários, certo? Numa estrutura, vamos dizer, bem rudimentar mesmo, entendeu? Em menos de um ano, ele conseguiu, na empresa dele, mais que dobrar. Vamos dizer assim, de dois funcionários, lógico, né? Ele conseguiu já uma estrutura nova, um prédio novo, entendeu? Ele conseguiu aumentar a estrutura da empresa em menos de um ano, saltando de dois funcionários para 20 funcionários. Então você vê que em menos de um ano, a visão empreendedora dele já deu resultado no número dele de vendas, claro, né? Porque a nossa empresa vive de vendas, certo? Já para a gente conseguir um avanço numa estrutura totalmente diferente do que ele iniciou, certo? Esse salto foi em menos de um ano. Então a gente começou no início de 2013, no início de 2014 a gente já estava num prédio novo, entendeu? E com mais seis meses que se passaram, o Lucas, ele conseguiu montar uma nova filial. Então ele passou de dois funcionários para 20 e uma nova filial com mais 15 pessoas, entendeu? Sendo essa filial na cidade de Ribeirão, no Piau, certo? E isso tudo mostra a evolução da empresa, o crescimento, que a gente sempre... É a nossa ideologia, é sempre crescer, nunca regredir. No meio do ano ali de 2014 a gente abriu o Ribeirão do Piau, certo? Daí o salto ele foi maior, ele foi em apenas dois meses, certo? E apenas em dois meses a gente abriu uma nova filial numa cidade aqui da nossa região chamada Ibaiti, entendeu? Lá sendo com uma estrutura bem melhor que a filial de Ribeirão do Piau, sendo uma estrutura top, entendeu? Trazendo aí para a cidade mais novas 30 vagas lá em Ibaiti foi aberta de imediato, entendeu? Então o crescimento da empresa, ele foi muito rápido. A gente cresceu muito rápido. 2013 era uma estrutura, 2014 outra estrutura. No meio do ano de 2014 a gente já estava quase dez vezes acima do que aquilo que a gente já tinha iniciado, certo? Beleza, abriu Ibaiti ali em meados de outubro de 2014, entendeu? E a gente já estava com três sedes nisso. Então no começo de outubro de 2014 foi aberta a sede de Ibaiti, mostrando mais um passo da evolução da empresa. O tanto que o nosso empreendedor Lucas, o dono da empresa, é visionário. Ele acreditou aqui na região do Norte pioneiro, certo? E beleza, a gente, né, contei a história de 2013, passou um ano a gente conseguiu uma sede bem maior, passou mais seis meses a gente conseguiu uma sede em outra cidade, mais dois meses uma sede em Ibaiti. Aí vem o ápice da história da nossa empresa. Vamos dizer assim, o lado, o outro lado da moeda. Quando o Lucas conseguiu realmente virar o jogo e virar referência como empresário, como empreendedor na nossa cidade. Foi quando ele abriu a nova sede agora, certo? Uma sede repleta de benefícios para o funcionário, uma empresa que realmente na nossa região não tem nada que seja semelhante, entendeu? A gente tem aqui de seis a sete benefícios para o funcionário, para que ele possa se sentir bem, para que ele possa pensar que ele está em casa. Pois a nossa ideologia aqui, a gente não vende produtos, a gente não vende mercadoria, a gente vende serviço. E para a gente estar vendendo serviço, o nosso profissional tem que estar de bem com ele. Ele tem que estar feliz com ele mesmo, entendeu? Então a nossa empresa, ela tem hoje restaurante, certo? Ela tem hoje mini mercado dentro, tudo para o conforto do funcionário. Ela tem hoje sala de massagem, ela tem o salão de cabeleireiro para as mulheres, certo? Ela tem a sala de jogos ali com videogame para a molecada jogar, para poder se distrair. Ela tem um laude onde tem uma área ali que tem para o pessoal poder conversar, para o pessoal poder interagir entre eles, certo? Tem ali o sleep room, que seria o quartinho do sono, onde eles podem descansar, podem tirar ali a hora de janta deles ali para poder tirar um soninho, descansar. Tem uma TV para eles poderem se distrair, entendeu? Então vamos dizer que aqui é quase como se fosse um shopping. Eles vêm para trabalhar, mas só como se estivessem indo para uma festa, entendeu? Eles vêm trabalhar como se estivessem indo para uma festa, eles vêm com vontade de trabalhar. E nisso, não é só estrutura para o funcionário. Isso, ele se demonstrou em nossos números, onde a gente conseguiu sair de um patamar de vendas, dobrar quase em dois meses o número que a gente fazia, entendeu? Então hoje, a gente é referência, a gente, posso dizer com toda autoridade, posso dizer hoje que nenhuma empresa no Brasil, tanto como o Call Center, como qualquer outra empresa, tem a mesma ideologia da nossa empresa. Queremos ver o bem do funcionário. O nosso slogan aqui dentro, na nossa diretoria é, a nossa empresa pode mudar vidas. A gente pode pegar uma pessoa numa situação X e passar ela em menos de 3, 4 meses para uma situação Y. Muito melhor, com muito mais conforto e com muito mais benefício. Agradeço a todos pelo minuto da atenção que vocês se dispuseram aí, certo? Agora vem um pouquinho do depoimento de nossos colaboradores. Meu nome é Anny Oliveira, eu tenho 31 anos, sou nascida em Aracaju, mas moro em Santo Antônio da Platina há dois anos, aproximadamente dois anos. A American Group, ela representa tudo na minha vida, né? Foi quem, foi a empresa que me acolheu, né? Eu estava desempregada aproximadamente dois anos e quando eu fui chamada, né? Primeiramente eu não morava neste município, eu não morava em Santo Antônio da Platina, eu morava em Jundia e do Sul, já estava aproximadamente dois anos desempregada. E aí quando eu fui chamada para fazer um teste na American Group, eu não pensei duas vezes. Eu vim, não tinha nem moradia fixa, lógico, né? Morava em outro município, não tinha moradia fixa. E assim que eu passei no teste, né? Eu vim para cá sem pensar duas vezes, né? Aluguei uma casa próxima ao meu serviço e vim para cá e estou aqui até hoje, né? Então a American Group, para mim, ela representa tudo, porque foi a empresa que me acolheu, foi a empresa que me tirou do desemprego, né? É o meu sustento, eu sustento da minha família, então eu tiro o sustento da minha família hoje trabalhando na American Group. Bom, meu nome é Johnny, eu tenho 23 anos, atualmente eu sou graduando de Educação Física no terceiro ano, moro aqui em Santo Antônio desde que eu nasci, né? E acho que o desenvolvimento dentro de uma empresa, que é algo que um profissional deve procurar, traz consigo a felicidade no trabalho, certo? Então hoje eu estou muito feliz dentro da empresa, porque eu consegui um desenvolvimento através daquilo que eu procurava, claro, acredito e espero ainda desenvolver muito mais, realizando sempre o que a mim foi designado, mas posso dizer com total certeza, sou muito feliz ali hoje dentro da empresa, coisas ruins sempre existirão, mas eu tenho certeza que dentro do que me é desempenhado, eu sou feliz no que eu faço. Meu nome é Roberta Santos, eu tenho 22 anos, sou natural de Jundiaí do Sul e atualmente resido aqui em Santo Antônio da Pratina mesmo. Bom, nesses três anos de empresa aqui, nesses três anos que eu já faço parte da empresa, eu já vi muita melhoria, muita coisa mudar e sempre mudar para melhor. Então eu espero ter também um crescimento junto com a empresa, ter oportunidade, quem sabe poder até mesmo mudar de cargo, né? Hoje eu sou vendedora e as oportunidades estão cada vez mais grandes. Então a gente que trabalha há mais tempo e tem um certo conhecimento, talvez tenha mais chance de se tornar um gerente, um líder de uma equipe. Eu espero isso, eu espero um crescimento maior daquilo do que eu já faço hoje. Olá, eu sou Israel Fionur, secretário de Ação Social de Santo Antônio da Pratina. Nessa semana, a pauta de hoje é com relação à parceria de uma ação global entre a Secretaria do Governo Municipal de Ação Social com a American Group, através do gestor Lucas. Bom, o que tenho para hoje é com relação à pauta de a geração de renda, de emprego e renda para a população que são usuários da Ação Social. Nós iremos fornecer cursos profissionalizantes através da empresa American Group para fornecer trabalho para essas pessoas. Nós reunimos vários cadastros, 200 famílias que são usuários assíduos da Secretaria de Assistência Social, no qual, através dos funcionários e a equipe técnica da Secretaria, irá visitar as residências e presentear nossos usuários, nossas crianças com calçadas fornecidas pela American Group. Essa parceria da American Group, eu não tenho nem palavras para agradecer, é uma satisfação para nós, do Governo Municipal, ter uma empresa que acredita no trabalho da assistência social, acredita no trabalho e acredita muito mais na população de Santo Antônio da Platina. Queria agradecer a parceria aí, pelo gerente da unidade, que é o Lucas, e também a todos os colaboradores da American Group via Brasil, por nos fornecer, é uma atitude brilhante de estar dando apoio sócio-assistencial para os munícipes de Santo Antônio da Platina. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Cos in the sky, cos in the sky Blue stars, I think I saw you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh